Eu quero saber o que você fez, quantas rupas você aumentou, quantos hospitais você fez a mais, quantos médicos você colocou a mais. É isso que o povo está querendo saber. Sabe o que você fez a mais? Que você poderia explicar para o povo, comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica o porquê. Ô Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Sul também comprou. Então não vem com essa historinha de comprar Viagra que é usado para tratamentos como... Essa eu quero ver você responder. Como próstata. Explica, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. É? Sim. E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça para o povo? Sim. A CIDADE NO BRASIL